Oi pessoal, boa tarde! Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, hoje a tarde eu vou fazer um vídeo aqui diferente pra vocês, tá? A gente estava pra Palmas ontem, que é a capital aqui do nosso estado. Eu tinha o meu retorno médico e a Fran foi fazer um procedimento lá no olho dela. Eu não sei explicar bem pra vocês como é que é o nome certo, mas ela vai explicar lá pra vocês no canal dela, tá? É uma pelezinha que estava caindo por cima do olho e... Então levantou um pouco, pra abrir mais o olho que ela não estava nem enxergando mais direito. Gente, vocês acreditam numa coisa dessa? E aí a gente chegou ontem, era umas 10, 10 pra 11 horas da noite. E hoje cedo a gente estava ainda deitado, pegou o nó de surpresa aqui. Chegou uns inscritos amigos nossos, ali do Pará. E olha só o que eles trouxeram pra gente. Vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês dão uma olhadinha. Gente, desculpa aí, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, gente, a quantidade de muda de plantas que ela trouxe pra gente. Olha só, tem muda aqui, gente, de tudo quanto há. Olha, e aí a gente colocou aqui em cima da calçada. Então eu tenho uma missão agora, tá? Que é plantar todas essas plantas, vocês acreditam? Eu vou pegar o carrinho de mão, vou colocá-las todas dentro do carrinho de mão. Tá vendo aqui, gente? Olha, tem... É planta aqui de tudo quanto há jeito. Inclusive a maioria aqui a gente não tinha. Essa aqui eu achei ela muito bonita. Se vocês verem a flor que ela dá, nossa, é a coisa mais linda. Aí tem uma roxinha ali. Nossa, gente, são tantas. Olha, aqui tem uma caixa também cheia, gente. Tá vendo? Eu tenho muito serviço agora à tarde, viu? E eu vou plantar elas. E vou estar mostrando tudo pra vocês, tá? Vocês vão me acompanhar aí. Então hoje o serviço aqui apareceu de verdade, viu? Então eu vou plantar esse tanto de planta aqui. Olha só. E vamos lá. Eu vou pegar o carrinho de mão e nós vamos colocar todas elas dentro do carrinho de mão. Eu vou pegar a cavadeira ali, a alabanca. E vamos que vamos. Olha só, pessoal, essa aqui. Vamos colocar no carrinho de mão. E vamos lá plantá-la, viu? Tem outra. É muita muda. E vamos lá planta-la, viu? Eu vou pegar a cavadeira. E vamos lá. Tem outra. E vamos lá planta. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Olha essa gente, uma florzinha bem uma lilás, tá vendo? Acho que é um lilás, um azulzinho claro, bonito, vai ser pegado, não sei se ela vai pegar, vai ser pra pegar. Gente, vocês estão vendo? Deu um carrinho cheio de planta, tá vendo só? Vamos lá agora plantar. Olha só pessoal, essa vai ser a primeira que eu vou plantar, é o seguinte, a gente não vai plantar agora lá no jardim, porque como eu falei pra vocês, a Fran fez um procedimento no rosto e tá inchado, né? Então ela não vai poder me orientar e jardim, eu gosto de fazer as coisas do jardim com a Fran por perto, né? Pequena eu chamo ela de pequena gente também, tá? E tem que ser com ela por perto, porque ela que sabe os lugares certinho e eu não sou muito. Então eu vou fazer o que? Eu vou fazer tipo um canteiro aqui, vou plantar todas elas aqui embaixo, tá? Essa aqui é uma planta que ela gosta de muita água, sabe? Tem que plantar ela na beira do córrego, então eu tô aqui na beira do córrego. Não sei se vocês estão, eu vou tentar mostrar pra vocês ali ó, vê se vocês conseguem ver lá o córrego, tá vendo? A água lá, o córrego tá cheio viu gente, muita água mesmo. Então eu vou fazer tipo um canteiro, que é pra elas não morrerem né, porque se ficar lá exposta lá, sem terra, sem nada, elas vão acabar morrendo né, como vocês podem ver já tá começando a murchar, então a gente não pode perder a muda né gente, eu vou, eu vou plantar elas aqui, vou molhar direitinho, não vou nem precisar molhar gente, porque tá tudo ó, fechado pra chover. Então eu vou plantar elas todas aqui embaixo e vou, depois a gente olha, vai procurar os lugares, os locais lá embaixo, aliás, perdão, os locais lá no jardim pra gente tá plantando. Eu tô cavando aqui com enxada gente, porque eu fui ali pegar minha cavadeira, mas o rapazinho que tá me ajudando aqui, ele foi arrumar uma cerca por lá e levou a cavadeira. Daí eu não... Vai ser com enxada mesmo, mas não tem problema não, a gente planta do mesmo jeito, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente planta do mesmo jeito. Eu vou mostrar aqui direitinho pra vocês, vou baixar aqui mais a câmera, tá? Que é pra vocês verem aqui. Olha só gente, a primeira já tá plantada. Vou puxar mais uma terrinha aqui pra cima dela, que é pra ela ficar bem firme aqui. A terra tá molhadinha, viu gente? Vai se dar bem demais aqui nessa beira de corca. Tá vendo? Aí eu vou fazer aqui várias covinhas e vou plantando. Vou posicionar a câmera aqui novamente, tá? Vou colocar ali pra mim, pra vocês verem. Eu vou limpando, vou cavando e plantando. É muita muda, viu gente? Ela trouxe, foi muita mesmo. Tem até Ixória aqui, vocês acreditam? Vou afundar mais aqui um pouco. Vou afundar mais aqui um pouco. Ficando um pouquinho mais longe, mas é assim mesmo. E aí vou plantar. Depois eu volto e vou mostrando pra vocês tudo plantadinho. Porque tá ficando muito longe aí, não dá pra vocês verem direito, tá? Então eu vou cavar as covinhas, vou plantar tudinho. Depois eu mostro pra vocês tudo plantadinho, tá? Olha só pessoal, voltando aqui pra mostrar pra vocês, né? Ela trouxe até uma Ixória aqui já com a flor já. Tá vendo? Tá plantada. Aqui tem outra, tá vendo? Plantadinha. Essa aqui que foi a primeira que eu plantei, tá? E aqui tem outra. Aqui mais outra. Ali outra. Então, tá vendo? Outra ali. É uma roxinha, essa roxinha aqui. Eu achei ela linda, ó. Muito bonita. E essa aqui, gente, ó. Muito bonita também. Essa. Essa aqui. Então tá aí, gente. Estão todas plantadas. As mudinhas que ela trouxe pra gente. Vocês estão vendo o Bob ali? O Bob não me larga não, gente. Era o Bob e a Akira. Mas aquilo eu vou ver. Ele esteja. Mas o Bob tá aqui. Tá? Olha, gente. Eu vou... Eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui. É... Olha só como o córrego tá cheio. Quem viu esse córrego, né, gente? Seco, seco. No verão. Olha o tanto de água. Tá vendo? E uma bênção de Deus aí. E aqui eu coloquei bem perdido o córrego mesmo. Mas esse... Nesse local que eu plantei aqui. As plantinhas, gente. Ele não veio. O Bob não veio. Ele vem até aqui assim. Mais ou menos. Essa beiradinha aqui. Mas não vai lá em cima. Eu plantei elas não. Então ele enche. Ele vem até aqui assim. Mas ele enche mais lá pra cima. Sabe? Aí ele vem descendo aqui. Ele vai diminuindo. A correnteza vai diminuindo mais. Quando ele enche. Mas tá muito bonito o córrego. Lindo, lindo mesmo. Né? Então eu vou... Era isso que eu tinha que mostrar pra vocês. Tá? E aqui agora eu vou mostrar também aqui pra vocês. Onde eu vou plantar a mandioca. Tô esperando fazer pelo menos um dia de sol, gente. Porque capinar molhado desse jeito aqui não dá certo. Então... Eu tenho que esperar dar um dia de sol. Pra mim limpar. Tudo bem limpinho. Que essa área aqui é onde tinha a mandioca, sabe? Então eu tenho que capinar. É... Rastelar tudinho. O mato seco. Aí eu venho com as... As raminhas de mandioca. Pra plantar. Aqui eu vou plantar mandioca e banana, gente. Nessa área aqui. As bananas roxas. Vou plantar todas elas aqui nessa área. Olha só, gente. A cor que tá a mão do cidadão. Mas esse é o prazer, né, gente. De vir plantar as coisas. É isso. É pôr a mão na massa mesmo. Ou melhor, na terra, né? E sujar mesmo. Então isso é muito bom. Esse contato com a... Com a terra. Eu gosto demais. Se eu pudesse, eu ficaria o tempo inteiro aqui. Cuidando. É... Plantando. Mas essa época agora... É muita chuva também, gente. Tem chovido bastante aqui. Graças a Deus. Graças a Deus, viu? A chuva tem chegado aqui mesmo. Com abundância, viu? Já deu umas quatro chuvas aqui. Mais de 100 milímetros. Então... E outras chuvinhas de quarenta, de cinquenta, sessenta. Aqui o chiqueirinho do porco, gente. Tá vendo? Não molha nada dentro. Já vim aqui um dia chovendo aqui. Olhei. Não molha nada. Pode ventar que não molha. Então ele tá tranquilo. Aí na casinha dele. Tá? Tá... Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou aí, dê o seu joinha. Curta. Compartilha nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo. Amém? Um abraço! Boa noite.